A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram, só rir Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram, só rir Hoje muitos choram, só rir A vida passa como eu, e não é mais tudo tão lindo Em Deus nos resta apenas confiar Em Deus nos resta apenas confiar São palavras e conversas, dissimuladas sem noção Que muitas vidas comem suas mãos Que muitas vidas comem suas mãos Hoje muitos choram, mas não desistem de viver Hoje muitos choram, só rir Hoje muitos choram, só rir Hoje muitos choram, só rir Salam, só rir Salam, só rir Só a longa flor Só a longa flor Só a longa flor